Olá, tudo bem com você? Dia 3 de agosto, a partir das 8h30 da noite no programa Falando a Verdade pela TV Ativo Estarei recebendo o deputado estadual Rodrigo Gambale Meu amigo Marcos Kinder, será um prazer Essa desculpa é conversa pra boi dormir E eu tô falando em boi porque ele gosta de cavalo e tudo mais Marcos, se ele tivesse sido um bom prefeito, se ele tivesse atitude, se ele construísse e quisesse mudar a cidade Ele foi prefeito de 2000 a 2004 Ele não pegou a cidade quebrada, ele pegou com as contas em ordem Se ele tivesse desenvolvido um bom trabalho, desenvolvido Ferraz, tivesse feito obras O que que aconteceria na eleição de 2004? Ele se reelegeria com o pé nas costas Ele foi terceiro, terceiro colocado Ele perdeu pro Jorge, perdeu pro Loureiro e ficou em terceiro E era prefeito, hein? Uma reeleição é dificílimo Mais de 88% dos prefeitos no Brasil se reelegem na reeleição Aí chega nos dois últimos meses que vai começar a campanha Vim com conversa pra boi dormir Que tava com a prefeitura endividada Tem mais de um milhão de recursos meus, que eu consegui Meus, meus Na conta da prefeitura desde novembro Até hoje ele não tocou nenhuma obra É segunda-feira, oito e meia, não perca, hein? Falando a Verdade Com Marquinhos Kinder Se eu fosse você, ficava ligadinho Segunda-feira, oito e meia da noite Um programa Falando a Verdade Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!